Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal aqui. E hoje nós vamos falar sobre uma dúvida frequente, tanto no consultório como aqui nas redes sociais, que é a tal da manga. Afinal, a manga engorda ainda tem esse estigma, mas antes de eu responder, se você já é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aqui, no vermelhinho, se inscreve e vem com a gente toda terça-feira, 20 horas, tem vídeo novo por aqui, tá bem? Vamos lá, vamos à resposta, que é o que você quer saber aí. Afinal, a manga engorda ou não engorda? Pois bem, a manga não engorda. Eu costumo dizer que quem vai engordar é você. Brincadeirinhas à parte, né? Calma. Mas assim, a manga é uma fruta bem fibrosa. O que é isso? Ela contém um teor de fibra alto, aqueles fiapinhos, né? Quando você consome, aquilo é fibra. E a fibra é excelente para ajudar, inclusive, no processo de emagrecimento. Como assim? Ela promove saciedade, ela também ajuda a reduzir o colesterol, ajuda a reduzir a glicemia do sangue, que é o açúcar. Então, vamos parar com esse mito de que toda dieta não pode comer manga. Claro, aqui ninguém vai consumir um volume exagerado da fruta. Sempre vale o bom senso e o equilíbrio. mais nada de retirar porque é calórico ou porque não facilita o emagrecimento. Esse é um grande mito. Entendido? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Aproveita, compartilha com a amiga, com o amigo lá no WhatsApp. E até a próxima. Beijo!